Música Está no ar o Justiça Viva. O nosso entrevistado de hoje é um baiano de coração acriano. Ele pensou em ser engenheiro, mas por influência de um amigo, optou pelo direito. E o Mar Galvão levou para o mundo jurídico a disciplina e a obstinação do garoto de origem humilde que queria vencer na vida. E, de fato, sua trajetória é a de um vencedor. Ele foi jovem estudante no Rio de Janeiro, nos anos 60, num dos períodos de maior efervescência política do país. Ingressou no serviço público e se mudou para o Acre. Foi nomeado juiz no alvorecer da Justiça Federal. Na magistratura, fez carreira, integrou o extinto TFR, o STJ, e, por fim, chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde ficou por 12 anos e no qual viveu algum dos episódios mais marcantes da sua vida profissional. Seja muito bem-vindo, ministro, ao nosso programa. É uma satisfação estar aqui, principalmente estar aqui, numa dependência do STJ, tribunal, que eu frequentei como membro, antes de ser indicado e nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Nós é que agradecemos a presença do senhor. Para entrevistá-lo, convidamos a jornalista e assessora de comunicação da Procuradoria-Geral do MPT, Laís Lima, e o advogado especialista em Direito Constitucional, Bruno De Grazia. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite. É um privilégio estar aqui com o ministro Margalvão. Para mim também é uma honra. Agradeço muito pelo convite. Nós é que agradecemos a presença de vocês. Bom, ministro, em diversas ocasiões, o senhor disse que o momento mais difícil da passagem do senhor pelo Supremo foi o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello. A tese do senhor foi vencedora. Por cinco votos a três, o Supremo absolveu o ex-presidente Collor. Quais são as memórias que o senhor tem desse momento da vida do senhor? Aquele foi realmente um momento dos mais importantes da minha atuação como julgador. Isso ocorreu no início da década de 90. E eu estava recém em ingresso no Supremo Tribunal Federal. Vivia realmente um período de grande pressão de parte de todos, inclusive principalmente da imprensa. No entanto, eu levei aquilo com uma certa tranquilidade. Eu me lembro que eu andava às seis horas da manhã no Lago Sul e muitas vezes encontrava alguém, entendeu, que vinha me interpelando, até ameaçando, procurando umas fotografias. Encontrei uns telexes, entendeu, de ameaça, inclusive de morte. Mas nunca deixei de fazer minhas andanças e nunca aconteceu nada de grave. Depois da denúncia, de recebida a denúncia, com um ano e três meses depois, o processo foi julgado. Foi o processo criminal que foi julgado no menor espaço de tempo no Supremo Tribunal, que eu me lembro, andei verificando e essa minha impressão se confirmou. A tese que foi adotada de insuficiência de prova foi acolhida pela imprensa, que começou a afirmar que o colo foi absorvido porque o Procurador-Geral da República não reuniu prova suficiente para uma condenação. Traçando um paralelo com o que acontece hoje em dia, o senhor acha que essa mudança no relacionamento, que hoje os magistrados falam mais, o senhor acha que isso atrapalha? Eu fui juiz de carreira. Eu fui juiz que comecei minha judicatura como juiz federal, de primeiro grau. conhecia bem o Código de Processo, porque tive tempo para isso, para estudar, e conhecia também as leis que disciplinavam a organização da Justiça Federal. E sabia, tinha conhecimento de uma norma que proibia o julgador de tecer comentários em público ou para quem estivesse interessado sobre o processo que ele tinha em mãos para levar adiante e ir até o julgamento. Isso me fez aquele juiz, aquele ministro do Supremo, dizer que não dava entrevista. Muito menos falava sobre aquele processo, que envolvia uma das figuras mais importantes do país, que era o presidente da República. E eu acho que foi esse o fato de ser juiz de carreira. Ministro, eu queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta também na mesma linha sobre o impeachment do Collor. Nós tivemos dois impeachments até agora. Num deles, onde o presidente foi afastado, mas ele foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que tenham sido por questões processuais, de falta de prova, mas ele acabou inocentado. E agora nós tivemos um processo de impedimento onde uma das maiores linhas de argumentação era justamente que, e era um crime que já havia sido cometido por outros presidentes, era uma coisa que já vinha acontecendo, mas que nesse caso estaria sendo punido. A gente tem a impressão de que a nossa Constituição, de fato, ela não estava preparada para o presidencialismo de coalizão da forma como nós temos hoje. Será que nós precisamos alterar a Constituição para viabilizar o governo? Ou o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal poderia ter uma postura mais ativa, vamos dizer assim, para impedir que realmente o processo de impeachment seja utilizado, não estou afirmando que ele tenha sido utilizado nos dois momentos, mas que ele possa vir a ser utilizado realmente como um instrumento político e não um instrumento puramente político de retirada do governo daquele presidente que não tem mais sustentação junto ao legislativo? A Constituição, me parece, tem as normas suficientes para disciplinar a matéria. O que acontece é a interpretação que se dá em certos momentos. Eu me lembro que o presidente Collor renunciou antes do julgamento e, segundo a doutrina vigente na época, baseada exatamente nos textos da Constituição e de uma lei que disciplinava a matéria, eram claras no sentido de que, com a renúncia, o processo perdia o seu objeto. No entanto, o Senado Federal, ultrapassando todas as nossas expectativas, continuou o julgamento e aplicou a punição, principalmente a punição de oito anos de perda de direitos políticos. Tivemos um outro processo agora. Não ousarei comentar esse novo processo, porque, na verdade, há os que dizem que foi um ato político, um golpe, e outros que, na verdade, foi a punição de um crime de responsabilidade. Eu não vou me colocar nem de um lado nem de outro nessa oportunidade. Não acredito que haja necessidade de uma reforma constitucional para isso. Não acho que uma mudança da Constituição poderá tirar desse processo de impedimento essa natureza política de que ele se reveste. Muito bem, meu. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático, elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O nosso entrevistado de hoje é o ministro aposentado do STF, Ilmar Galvão. Ministro, o senhor estudou no Rio de Janeiro, viveu no Rio de Janeiro num momento de grande efervescência política, estamos falando dos anos 60. O senhor participou do movimento estudantil. O senhor teve uma aproximação com o comunismo, não é verdade? Não é verdade. Depois o senhor recebeu um convite, foi para o Acre, fez carreira no Acre, se tornou juiz federal no Acre e tem uma história muito interessante com o Acre. Eu queria que o senhor comentasse essas duas coisas. Primeiro, esse momento do senhor no Rio de Janeiro e depois essa transição para o Acre. Eu me encontrava realmente no Rio de Janeiro, em 1964, como funcionário do Banco do Brasil, quando fui convidado pelo próprio Banco do Brasil para ir ao Acre realizar o serviço na agência do Banco do Brasil local. Eu aceitei porque eu tinha realmente um motivo para aceitar. É que na minha terra, lá no interior da Bahia, vivia um senhor já da avançada idade que tinha sido saudado da Revolução Acreana e falava muito no Acre. Então, eu me lembrei dele e aceitei para ir ao Acre conferir aquelas histórias que ele me contava. Então, eu fui para o Acre, em 1964. Houve a Revolução, eu fui convidado para ser diretor do Banco do Estado, passei a ser presidente do Banco do Estado. fundamos uma faculdade de direito nesse mesmo período, porque havia seis bachareis em direito em Rio Branco. Se não me engano, umas 15 comarcas sem juiz, sem piuiz, sem promotor, sem delegado de polícia ser formado. Então, por que não se faz, não se cria uma faculdade de direito em Rio Branco? Aí, decidimos criar essa faculdade de direito. O governador do Estado apoiou, fez uma lei. Aliás, a lei foi, por mim, redigida na época, criando a faculdade de direito. Tem muita história do Acre nessa época, porque agora me lembrei da minha mulher. Então, para falar da minha mulher, eu teria que dizer que no dia que cheguei a Rio Branco, eu a conheci. Ah, então o senhor ficou em Rio Branco e foi por coisa do coração, né, menino? Agora entendemos tudo. A conheci no dia. Menos de um ano depois, eu já estava casado com ela, coisa que nunca me passou pela cabeça. Mas essa permanência no Acre realmente me trouxe, me colocou em situações que eu nunca podia imaginar. Casamento, fundar a faculdade, ser diretor de banco, ser presidente de um banco estadual, ser professor de direito, ser diretor da faculdade de direito. Eu cheguei ao Acre 15 dias antes da Revolução. Então, a Revolução, se outros créditos não teve, pelo menos teve esse de criar a Justiça Federal, que tão bons serviços tem prestado ao país, né? E eu, então, com a criação da Justiça Federal, eu fui convidado a ser juiz federal. Uma função que nunca passou pela minha cabeça de ser magistrado, de ser julgador. Nunca. Foi realmente uma experiência nova, entendeu? E eu assumi esse cargo. Passei, com todo o tempo contado no Rio Branco, 15 anos. Foi aquela ida ao Acre, vamos dizer, a despedida para sempre do Rio de Janeiro, entendeu? De vez, porque eu nunca mais voltei a morar no Rio, nunca mais, para ficar em Rio Branco. Ministro, e como é que foi o processo de nomeação do senhor para o TFR? Eu estava... Surgiu uma vaga. Eu tinha já uma filha com 13 anos, precisando estudar. Precisando continuar o estudo. Ela queria fazer engenharia, como fez. Então, eu fiquei preocupado e cuidei de sair de Rio Branco, aí, nessa hora. Cuidei de sair, vim à Brasília, verifiquei que surgiu uma vaga de juiz federal. Eu requeri remoção. Então, eu vim para a segunda vara. Comecei a trabalhar. Em Brasília, né? Já em Brasília. É, comecei a trabalhar. Eu sempre trabalhei muito, sem levar em conta, domingos e feriados e Semana Santa e até férias. Até em férias eu trabalhava, porque eu fiquei respondendo. Eu vim para cá, mas fiquei respondendo também pelo Acre. De modo que eu tinha que deixar tudo em dia, porque foi minha preocupação, uma mania mesmo que eu peguei de não deixar o processo atrasar. Então, isso me custou muitas horas de trabalho. O senhor acha que essa produtividade contou na hora de sua nomeação para o TFR e depois para o Supremo Tribunal Federal? Para o TFR, com certeza. Com certeza, porque de vez em quando eu era abordado por um integrante daquela corte, indagando pela sentença, dando os parabéns e tudo. Então, com pouco tempo, eu entrei numa lista, cabeçando uma lista, encabeçando uma lista para a promoção e fui promovido. Aí tem história para avaliar, porque tem coisa, cada coincidência, melhor para se contar. Mas, ministro, o senhor, então, do TFR, o senhor vai naturalmente ao Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que é criado com a Constituição de 88, e do Superior Tribunal de Justiça, cerca de dois anos depois, o senhor, então, vai ao Supremo. Como o Laís estava dizendo, como é que foi, como se deu a nomeação do senhor para o Supremo Tribunal Federal? Foi pelo presidente Collor. Como é que foi o processo de nomeação do senhor? Eu estava realmente tranquilo no STJ, já começando a julgar com certa celeridade, preocupado com a celeridade dos processos e tal. E o presidente Collor tinha um critério para preencher uma vaga ou as vagas do Supremo Tribunal. Ele queria distribuir essas vagas pelo país inteiro. Era um critério federativo, de respeito. É, federativo. Então, ele queria, para essa vaga, ele queria alguém que fosse do norte ou do nordeste. Então, eu fui indicado, tanto que ele me disse, o senhor atende duplamente à exigência que eu fiz. E lá fui eu para o Supremo Tribunal. Foi uma surpresa muito grande. Não foi, como se vê, resultado de meu trabalho, quer dizer, da celeridade dos meus julgamentos. Nunca se julgava, né? Não foi direto disso. Foi exatamente eu ser norte e nordeste, ligado norte e nordeste. O homem certo na hora certa. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O nosso convidado de hoje é o ministro aposentado do STF, Ilmar Galvão. Você tinha uma pergunta, Bruno, por gentileza. Ministro, o senhor viveu numa época de transição pós-constituição, no início da Constituição de 88. O senhor viveu no STJ e o senhor foi em seguida para o STF ainda no início da nossa prática constitucional. Onde é que o senhor se sentiu mais desafiado? No STJ eu já estava muito à vontade, trabalhando. As questões não eram realmente muito complicadas, porque a questão da interpretação da lei federal não é mais fácil do que interpretar a Constituição. Agora, eu realmente confesso que fui para o Supremo deprimido, porque eu tinha em frente de mim, eu fui sentado, entendeu, num ambiente, de assento no ambiente, onde via de frente o ministro Moreira Alves, que eu sempre considerei o maior jurista brasileiro vivo. Pessoas como pertence, inteligência extraordinária, fora de série, e outros, quer dizer, imagine, o senhor veio do Acre e, num período curto de tempo, está sentado diante dessas figuras, Marco Aurélio, e aí realmente Veloso, todos os homens, Néria da Silveira, foi uma geração realmente notável do Supremo, sem dúvida. Essa realmente não era fácil. É a composição de... Agora, veja a minha preocupação de pegar um processo, entendeu, verificar a questão da interpretação da Constituição de tal maneira que fosse aceito, na minha opinião, fosse aceita por essas figuras. Sem dúvida. Tive a sorte de ter tido, vamos dizer assim, sucesso nas primeiras tentativas, e aí fui ganhando confiança, entendeu, e fui saindo, mas, na verdade, não foi fácil. O senhor não chegou a ser presidente do Supremo Tribunal Federal, mas chegou a ser presidente do TSE. Essa questão de quantidade de processos que chega nos tribunais superiores, que cresce a cada ano, e o tempo que se demora para julgar os casos, continua extenso. Eu gostaria que o senhor respondesse um pouco sobre essa temática. Há uma opinião generalizada de que o Poder Judiciário sofre de vários percalços, de várias dificuldades, enfrenta várias dificuldades, entendeu, mas nenhuma é igual, entendeu, à morosidade dos julgamentos. A morosidade dos julgamentos é realmente o pecado maior do Poder Judiciário. Processos, não é como a senhora mesmo acaba de dizer, um processo, digamos assim, de desapropriação, a desapropriação de um imóvel rural, uma fazenda. O dono da fazenda, já numa idade avançada, sofre a desapropriação. Não tem, pela idade, não tem mais condição de reiniciar aquela atividade em outro setor, em outro canto, porque ele já não tem idade para aquilo. Fica, às vezes, não é incomum, fica, às vezes, dez anos esperando o julgamento final da ação. E outros dez anos para receber, quando não vinte. porque a norma é essa, se for um valor maior, entendeu, o pagamento é em vinte anos. Ele morre sem ver a indenização. Esse é um problema, realmente, do Poder Judiciário. O que ocorre é o seguinte, é que o Brasil cresceu, a população cresceu. Então, o Brasil cresceu e o Poder Judiciário não cresceu da mesma medida. E teria que crescer, claro, para enfrentar, teria. Mas pode, aí é que é o problema. Pode crer o Poder Judiciário, dobrar o Poder Judiciário, de repente, né, ter a condição, entendeu, do país para fazer isso. Orçamentária, né, ministro? Orçamentária. Talvez nem estruturada. Entendeu? Então, é isso que eu digo. Como é que se resolve o problema do Poder Judiciário? O que é que está havendo no Poder Judiciário? Está havendo acúmulo de trabalho, né, sem que se possa dar vencimento a esse acúmulo de trabalho. Qual é a solução? Qualquer pessoa vê logo. É aumentar o número de julgadores. O que eu vejo, realmente, é que a gente está indo, nós estamos nos aproximando naquela cultura do precedente norte-americano, de valorização do precedente norte-americano. Será que nós estamos preparados para isso? Porque é uma coisa dentro da faculdade. No Brasil, a gente estuda a lei. A gente não estuda, não faz realmente uma análise do caso, das razões de decidir de cada caso. E isso, acho que implica numa mudança de cultura. Será que a gente consegue, realmente? Tudo isso é tentativa. Tentativa para resolver o problema. Paliativos. Na verdade, não vão. Não acredito que por esse meio se vá chegar a um poder judiciário que atenda ao público, à sociedade, no tempo que eles esperam que seja atendido. Eu procurei resolver esse problema com base no trabalho. O Banco do Brasil serviu muito para isso. Porque o Banco do Brasil me deu uma ideia de organização. Quando eu entrei no Federal de Recursos, passava e via uma processão, assim, sabe? Debaixo da estante. Um processo grande. Um dia eu perguntei a Ivani, Ivani que hoje é juíza e que era minha assessora na época. Eu digo, Ivani, o que é que ela disse? Ah, me disse, é um processo, não tem nenhum ministro aqui que teve coragem de pegar nesse processo. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Na segunda-feira, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse processo para ver que processo é esse. Era um processo que não tinha nada a ver com o Tribunal Federal de Recursos. Um juiz do interior de Goiás julgou aquela ação. Por engano, ninguém sabe de quem, o processo veio bater no... Fui parar no gabinete do senhor. Já estava há vários anos. E o senhor teve coragem de enfrentar o processo? Eu fui enfrentar o processo, não era nada. Não era nada. Agora, o que é que? Um despachozinho. Remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com as nossas desculpas, entendeu? Pelos erros que determinaram a retenção desse processo aqui. Ministro, o Judiciário Brasileiro precisa da disposição de homens como o senhor. Nós, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado ao senhor. Eu sou convite e me ponho sempre à disposição. Nós agradecemos a presença do ministro aposentado do STF, o Mar Galvão, e dos entrevistadores convidados, a jornalista e assessora de comunicação da Procuradoria-Geral do MPT, Laís Lima, e do advogado especialista em Direito Constitucional, Bruno De Grazia. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. Música 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 Música